Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Presidente, Luciano Misto, vice-presidente, Lago, presidente, Marcos Neves, Baliza, Kevin Imbela, Mó, Luciano Misto, coreografo, Valmontens, Instituto Invencente, Valmontens, Instituto Inverspissão, Leitor Marques, tem um total de 57 componentes! A Deus e a comunidade do Picado e a Prefeitura Municipal de Conceição do Recife, com vocês, Banda Marcial Independente do Picado, Balite, em Jucamento! A Deus e o Música! A! 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 O que é isso? 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 O que é isso?